Vive o Senhor, teu designo, perante cuja face estou, que nesses anos, nem o vale, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Quirite, que está aqui, diante do Jordão, e há de ser, que liberaste o ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, que ali te sustentam, foi, foi, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e vintou junto ao ribeiro de Quirite, que está diante do Jordão, e os corvos, lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e vivia no ribeiro, e sucedeu, que passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra, então veio a ele a palavra do Senhor e disse, levanta-te, vai a sereta, que ele se dou, e habita-lhe, eis que eu ordenei, ali, uma mulher viúva, que te sustente. Amado, A vida de minhas, na verdade, Elias foi um homem que, ele renunciou, a sua vida, ele renunciou, ter uma vida social, uma vida econômica, uma vida profissional, para ser usado por Deus como profeta. Agora, escuta, ser pregador não é tão difícil, porque muitas pessoas falam, é a missionária que já está telefando. Amado, ser pregador, olha aqui, é muito fácil. Então, o quê? Coloca um terno, uma gravadinha, lê um salmo aqui, o pô, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia a Deus, e a verdade. Ainda mais nesses últimos tempos agora, que está cheio de fós, o pastor, falsos nobreiros, lutebriando o povo, enganando o povo. Pois que é importante, é importante, a ovelha conhecer o pastor. Porque quando a ovelha conhece o pastor, ele não se decepciona, mas tem que amanhecer. Sabe, só que, parece que a gente gosta sempre de ajudar, mais estranho do que conhecido. A gente abre mão para estranho, e por conhecido nada. Não é assim muitas vezes, até na família? Não é assim muitas vezes na família? sentir, olha bem, sentir, e fala assim, sentir de Deus, ele levaram a cesta básica para o Ambróxio, e para a Ambróxia, lá em tal lugar. Mas será que ele não parou para pensar, se na família não tem ninguém que precisa dessa cesta? Por que que é assim as coisas? Por que que é assim? Por que que é desse jeito? A Bíblia diz, se nós não cuidar dos nossos, nós somos pior do que o credo, do que o infiel. nós temos que cuidar no primeiro lugar da casa. Está aí, querendo? E é sempre assim. A gente, a gente, sabe, olha mais para o lado estranho, e não olha para o lado da família. Você é o pior irmão, o pior irmã, seja o pior que for, mas é irmão, adianta. Não adianta. Não é verdade? O profeta Elias, o profeta Elias, ele pediu para ser profeta, porque ser profeta, é colocar, ó, o teu pescoço para roubar. Ser profeta, você não fala o que você quer, você fala o que Deus manda. É diferente. É diferente. Você pensa que foi fácil para Elias encarar um rei a cabe. Rei, irmão, ele não pede, ele manda, ele ordena. Não tem para ninguém. Só que tem uma coisa, Elias, ele tinha um compromisso muito sério com Deus. e quando você, quando eu, quando nós, temos compromissos com Deus, sabe o que acontece? Ele tem compromisso com você também. Amém, Levanta a mão de caderno. Amém. Isso aqui é lindo, irmão. Isso é lindo demais. Não foi Elias que quis ser profeta. Foi Deus que escolheu Elias para ser profeta. Ele não correu atrás para ser profeta. Porque tem pessoas correndo para tanto lado, irmão. Eu vou para lá porque lá você é consagrado, eu vou lá porque lá você é missionário, eu vou lá porque vai correndo. Irmão, não é correr atrás. É o milagre que tem que correr atrás de você. É diferente. Está entendendo? A Bíblia diz que esses sinais seguirão o que crer. Não é você que tem que correr atrás. É o sinal que tem que correr atrás de mim e de você. Amém? É assim, irmão. Não, eu vou para lá porque lá você é consagrado. Elias, ele não correu. Deus, 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 não falava muito bem. Ele era meu, meu valente. E Deus, não sei, Deus faz cada coisa, Deus faz cada coisa e a gente fica até de bobeira. Sabe? Aí eu vi, aquele lá, aquele lá, é o brilho do 28, aquele lá, aquele foi. Deus fica assim, não é não? Deus fica assim, não é não? É Deus que não faz isso. Pega a mão lá do mundo, pega ele e você lá da lama, lá da lama, leva no chuveiro do sangue dele, de Jesus, está malavadinho em você, coloca o Espírito Santo dentro de você e o povo tem que olhar para você e dizer verdadeiramente Deus é Deus vivo. Verdadeiramente Deus é Deus vivo. Aleluia! Sabe por quê? Porque através da tua vida o nome dele é glorificado. capítulo 1, capítulo 1, desculpe, salvo 4, eu entendi assim, eu superei com paciência do Senhor e ele se inclinou para mim e ouvi o meu camô, olha, tirou-me de um chato de louco. Joga a mão para cima, por favor. Fecha seus olhos comigo, por favor. Pense aonde você estava. Faça uma retrospectiva agora, aonde você estava. Seja sincero, você não estava louco. Seja sincero, você não estava louco. sabe o que aconteceu? Ele te tirou do charco de luta. Lá, baixando, vai acabar, baixando. Colocou os teus pés sobre uma rocha. Firmou os teus pés. Colocou no bucante, quando a tua mão caída, devolvou a Deus. você é lavado, joga a mão para cima, joga a mão para cima. Hoje, você é lavado e trevido pelo sangue do colmeiro. As palmas de grandeza o nome do Senhor. Deus fala assim com Elias. Deus escolhe Elias e diz você vai ser profeta. E a Bíblia diz que Deus levanta Elias como profeta. Agora escuta aqui, olha, a missionária já está chegando a ele. Escuta. ser profeta no período em que reinava o rei Acabe e Jezabel. É brincadeira. Ai, 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 ai. Ser profeta no meio de cordeirinha é muito fácil. Ser profeta no meio de pastores é muito fácil. Ser profeta no meio da igreja é muito fácil, irmão. eu quero ser eu quero ver ser profeta naquele período ali de Acabe e de Jezabel que você não falasse se você não entregasse uma profecia que viesse a agradar a ele e a ela o teu pescoço era rolado morte na seca. E foi nesse período que Deus levanta Elias no período em que o povo de Israel tinha se jogado na lama da ecologria na lama da prostituição na lama do nosso tempo na lama de tantas coisas cruéis onde eles se reuniam no tempo e ali eles praticavam os seus adultos sexuais para adorar a mal adorar a Zera a Bíblia diz que Deus então estava anojado com aquela iniquidade a corrupção aquele pecado e foi bem nesse período em que Deus levanta o profeta Elias para chegar na cara de Acabe e dizer olha Deus não tem compromisso com você Acabe Deus não tem compromisso com você Jezabel Deus está impunando Deus está na vida irado contra vocês agora escuta olha o que ele diz então Elias o desbita dos moradores de Giliade disse Acabe vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face eu estou que nesses anos nem nos vai nem chuva do céu verá segundo a minha palavra já pensou irmão já pensou irmão irmão disse eu uma caminheta olha a intimidade olha a intimidade olha aqui olha aqui olha aqui olha a intimidade Elias com Deus não vai chover segundo ele dizia assim a minha palavra eu vou falar para a chuva não vir e eu vou falar para a chuva não voltar eu segundo a minha palavra olha a intimidade do profeta com Deus hoje está cheio de pregadores por aí hoje está cheio de pastores cheio de ministros por aí igrejas irmãos que as pessoas sentam como estão e saem como estão igrejas que as pessoas entram parece parece mais show parece mais uma uma tipo um como é que é que diz um não é falando que não como é papo de moca papo de moca com o que é ela é vocês estão entendendo nada contra porque eu sempre falo o pastor ministro falou pastora tem que andar muito bonita pastora anda bonita anda bem elegante mesmo porque a pastora representa a igreja eu não estou falando aqui de mulher relaxada não não a mulher tem que andar realmente no strength tem que andar bonita está entendendo tem marido que fica até com ciúme da mulher bonita está parrado o marido em nome de Jesus a mulher tem que andar bonita palma aí palma aí palma a mulher tem que andar bonita chegada elegante entendeu você não pode com a porta de ouro com o brinco de ouro dá uma dá uma mais ou menos vai lá está entendendo a mulher quer dar uns drink bonita elegante bacana mesmo é isso aí não pode ser diferente está entendendo ou a mesma coisa também a mulher é mais é mais diferente está dentro da mesma camisa está com a gravada acabou bota uma calçadinha está tranquilo mas a mulher é mais delicada mais agitosa tem uma diferença é não tu vai ok meu amor não você é não está alegante está feio cadê uma bruxa com o cabelo tudo aliviado assim não está alegante não quando tu vai agora não salão não salão não eu quero dar um trato para você meu irmão você meu querido cara está mulher a mulher mulher isso é mulher faz parte da vida isso faz parte faz parte da vida amado quando eu falo sobre isso eu estou falando de um homem que tinha intimidade com Deus intimidade com Deus é o que nós precisamos porque muitas das vezes por falta da intimidade com Deus nós procuramos auxílio em fontes erradas nós procuramos pessoas que você quer compartilhar os seus particulares e mais tarde você é decepcionado e decepcionado tem famílias que até hoje foram destruídas porque confiaram em algumas pessoas quando você tem intimidade com Deus a coisa é diferente a Bíblia que você entra no teu quarto em particular fala com teu Deus e ele te ouve ele te orienta ele te aconselha ele fala no teu ouvido no seu coração eu nunca vi um homem ou uma mulher que teve intimidade com Deus que foi decepcionado porque quando você tem intimidade com Deus é uma coisa tão linda eu sei que eu estou falando de uma plateia aqui agora que tem insupiniência com Deus que tem intimidade com Deus aquela intimidade e você está em casa de repente eu disse ora um pouco me custa um pouco glorifica-me um pouquinho agora agora quando você entrar no quarto entra no quarto agora e você entra a falar com Deus você chora você fala um pouco estranho Deus fala o teu coração você sai você sai da mente você já não é mais a mesma Deus está mais do que nunca interessado e que nós devemos ter intimidade com Ele mas uma intimidade uma intimidade muito ligada nós precisamos disso porque quando a gente perde essa intimidade com Deus nós estamos correndo risco nós temos na Bíblia vou dizer um homem na Bíblia eu vou falar um porque tem muitos falam um que tinha intimidade com Deus mas sabe qual foi o final dele? o final dele foi procurar uma médica quer dizer ele procurou uma espírita olha como ele começou intimidade com Deus e procurou uma espírita começou bem e terminou começou em comunhão com Deus e terminou com comunhão com o diabo com o satanás com o inferno esse é o perigo de eu e você perder a comunhão com Deus porque quando nós perdemos a comunhão com Deus meu irmão qualquer espírito enganador vai nos enganar vai nos ludibriar e vai nos matar como foi o final de Saúl a Bíblia diz que Saúl ele procurou suicídio ele se lançou na lança como não morreu o seu próprio homem em paz matou ele mas ele começou bem sabe como começou e o Espírito do Senhor estava sobre ele a vida de Saúl começou assim e o Espírito de Jeová estava sobre ele mas no final a vida diz e o Espírito do Senhor se retirou de Saúl sabe por que que tem muitas famílias que estão sendo destruídas sabe por que que tem muitos casais que estão sendo destruídos desculpa por favor e não tira atenção ao nome de Jesus sabe por que tem casais que estão sendo destruídos famílias sendo destruídas porque o meditivo do diabo é matar roubar e destruir é uma triplice de missão ele vem pra isso mas quando ele encontra um casal que tem intimidade com Deus ele diz eu tenho que dar ré eu não resisto quem tem intimidade com Deus eu vou diminuir um pouco a música eu estou sentindo a presença do Senhor que me ensinar o diabo o diabo fica em pé comigo fica em pé fica em pé eu não falei pra ficar mas você sentiu fica em pé o diabo eu vou chamar um casal aqui eu vou chamar aqui meu Deus eu posso chamar você Jennifer André por favor eu vou chamar vocês porque porque eu estou sentindo pode vir aqui por favor olha aqui por favor olha aqui escuta aqui o diabo vai se lascar a partir de hoje na tua vida o diabo vai se arrementar com você agora a partir de hoje mas tem um caminho pra isso quando o casal está o intimidado com Deus o diabo vem e ele percebe que vocês estão intimidados com Deus ele tem que dar ele tem que dar a regra vontade de esposa e dizer assim com este casal eu não posso eles são íntimos de Deus eu estou sentindo a presença dele aqui o diabo não aguenta irmão escuta aqui o diabo não respeita é lá o diabo não respeita um sapato de verniz o diabo não respeita uma credencial não senhor mas ele respeita quem tem intimidade com Deus quem tem intimidade com Deus ele tem que dar ré e ir embora sabe por que que tem muitos casais que estão sendo destruídos sabe por que que tem muitas famílias que estão sendo destruídas porque estão perdendo a intimidade com Deus pastor como é que funciona isso pastor da minha eu preciso saber eu quero saber eu quero isso pastor pra minha vida pra minha família eu quero reconstruir a família eu quero na verdade reconstruir o meu relacionamento pastor como é que eu faço com o pastor Elias em primeiro lugar confessar o teu pecado diante do senhor e dizer senhor eu não aguento mais Deus eu não aguento mais a vida que eu estou levando eu não suporto mais a vida que eu estou levando perdoa todos meus pecados perdoa todas minhas transgressões senhor a partir de você reconhecer a sua miséria o seu pecado sabe o que vai acontecer? você vai começar a ter uma intimidade com Deus e Deus vai ter uma intimidade com você essa intimidade vai te levar sabe aonde? essa intimidade vai te levar para os botecos para a casa de prostituição para as baladas para os vícios para não não Deus não vai te levar você para esse lugar o Espírito Santo vai te levar para a palavra do Senhor para a oração para a igreja Deus vai começar a minha porta a vida intimidade com Deus feche os olhos comigo feche os olhos em mente vai e aí amém 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 Obrigado.